Oi lindonas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe vários lançamentos de pele pra vocês conhecerem, tá lindonas? Lançamentos incríveis da Salve com muita qualidade, ativos naturais, veganos que entregam muito na pele. Então lindonas, se você quer saber tudo sobre esses lançamentos, são 5 lançamentos que eu tenho aqui comigo, tá? Eu vou te falar até o final do vídeo quais são os ativos e porque que eles entregam tanto na pele, tá bom? Então já vai deixando seu like aqui, se inscreve no canal Cabelos de Rainha que a gente fala sobre pele, autoestima, cabelos, tudo que a gente ama, né lindonas? Já se inscreve e vem fazer parte dessa família de lindonas, tá bom? E compartilha esse vídeo também com as suas amigas, tenho certeza que elas vão amar essas novidades que eu vou falar pra vocês aqui hoje. Bora lá começar! Antes de falar dos produtos, deixa eu contar pra vocês que tá rolando descontudo na Salve, gente. Tem produtos lá no site com até 40% de desconto. Então se você ama a Salve, lindona, é apaixonada pelos produtos assim como eu, corre pra lá, tá? Depois desse vídeo que tem muita coisa boa em promoção. Mas é só agora nesse mês, tá? E tá acabando, tá lindona? Corre pra lá. Descontudo da Salve realmente veio aí pra trazer vários produtos na promoção pra vocês, tá bom? Então vamos lá para o primeiro lançamento da Salve, gente. Que é esse aqui, ó. O óleo antioxidante, tá? Olha, gente, muito fácil de você aplicar, tá? Ele vem com esse conta-gotas assim, tá? Fica fácil a aplicação, tá? O que que ele é, gente? Ele é um super antioxidante em forma de óleo, tá? É um óleo, gente, que não deixa nada pegajoso. A pele absorve rapidamente. Tem um sensorial muito gostoso, tá? Faz uma película assim, bem fininha na pele. A pele absorve rapidinho, inclusive, tá? E aquela sensação gostosa, sabe? Aquela sensação de pele macia, sedosa, você sente ali durante a aplicação já. Então assim, você pode aplicar durante o dia ou durante a noite pra potencializar aí os seus tratamentos, tá lindona? Na composição tem vitamina C, que é um super antioxidante já conhecido. Outra coisa que eu descobri, gente, é que o formato de óleo traz uma fórmula mais enriquecida pra gente. Então a gente consegue aproveitar melhor os nutrientes da fórmula. Olha só que interessante. Sem deixar a pele oleosa, tá? Peles oleosas também podem usar. Inclusive, é indicado pra todos os tipos de pele, tá bom? Então é um tratamento poderoso, gente, que dá aquela sensação bem confortável na pele, com altíssima qualidade, viu? O que que ele faz, gente? Ele tem ação antioxidante, previne o envelhecimento precoce da pele, reduz a aparência de linhas finas e rugas, induz a síntese de colágeno na pele, deixa a pele mais firme, mais fortalecida, uniformiza também o tom da pele, tá? E deixa a pele com aquele vício, iluminada, hidratada. Além da vitamina C que tem na composição, tem astaxantina, gente. É um ativo bem diferente, mas ele é um super antioxidante, tá? Muito poderoso, que trabalha diretamente ali na pele. Tem ação anti-inflamatória, inclusive, e também protege a pele contra os raios UV, tá bom? Também tem quercetina, outro ativo bem poderoso, mais um super antioxidante. Fitoescolano, que já é um ativo conhecido aí, né? O fitoescolano, ele ajuda a manter a hidratação da pele por muito mais tempo, tá bom? E além disso, tem o óleo de semente de uva, que é rico em vitamina E. Também tem resveratrol na composição, ácido linoleico. Tem uma poderosa ação antioxidante na nossa pele. Então, assim, ficou babando nesse óleo, lindona? Já tem lá no site disponível pra você, tá? Você pode passar durante o dia ou durante a noite. Durante o dia, não esqueça de passar o protetor solar em cima. E agora vamos para o óleo antioxidante corporal. Gente, esse vídeo vai ser meio que uma resenha de cada produto, realmente apresentando os lançamentos pra vocês conhecerem, tá bom? Ó, o que que ele é, gente? Ele é um óleo corporal rico em vitamina E, que é um super antioxidante. Óleo de jojoba, óleo de café verde, que também é um super antioxidante. Óleo de semente de uva, que dá esse sensorial e mantém a barreira lipídica da pele, mantém a pele hidratada por mais tempo. Enfim, gente, só benefícios. O que eu gostei dele também, é que você pode passar ali no banho mesmo. Depois do banho, você já passa ali no corpo úmido, sabe? E esfrega, gente. A pele fica tão macia, tão sedosa. Passei hoje, ó. A pele fica com vício, sabe? Maravilhoso. Igual esse aqui, deixa no rosto, ó. Tá? Igual. Tá? O mesmo sensorial assim, gostoso. A pele absorve rapidinho, não fica melequente, nem nada. Gostei demais, gente. Então, é fácil de usar. Não tem desculpa pra você não hidratar, não cuidar do seu corpo aí pós banho. Tá lindona? A Salve facilitou a nossa vida. Tá bom? Você aplica ali logo depois do banho. E, gente, assim, o nome já diz, né? Ação antioxidante. Combate o envelhecimento precoce da pele, tá? Então, mantém a sua pele hidratada, é... Nutrida. Sabe com aquele sensorial bem gostoso. E mantém a sua pele hidratada por muito mais tempo. Tá bom? Depois é só você colocar a roupa e pronto, tá? Agora vamos pra mais um lançamento poderoso da Salve. Esse aqui é o óleo anti-sinais, gente. Na composição ele tem retinol, na composição máxima, tá? Permitida, que é 0,3%. Fitoceramidas, óleo de rosa mosqueta e óleo de macadânia. Ativos poderosos que tem ação clareadora, tá? Esse óleo poderoso, gente, é de uso noturno. Então, foi pensado justamente pra você fazer aquele tratamento noturno. E o que eu achei interessante dele, gente, é que ele aumentou em 112% da síntese do colágeno do tipo 1. Ou seja, eficácia comprovada realmente, gente, tá? Por quê? Porque na composição esse retinol, o que ele faz, gente? Ele promove a renovação celular e estimula a síntese do colágeno na pele. Olha só que interessante, tá bom? Então, vai ajudar a suavizar sinais do tempo. Vai ajudar também a uniformizar o tom da pele. Aumenta a firmeza da pele. Reduz a aparência de rugas finas e sinais do tempo, tá, gente? Também ameniza manchas, uniformiza o tom da pele, aumenta a firmeza da pele, estimula a produção do colágeno. Uniformiza o tom e a textura da pele também. Hidrata a pele, deixando com aquele acabamento macio, viçoso. Ele é muito gostoso, gente. O sensorial dele, quando você espalha na pele, você já sente a pele, assim, bem confortável, sabe? É um produto que realmente dá pra todo tipo de pele usar. Vai se adaptar super bem, tá lindona? E agora vamos para mais um top lançamento, que é o limpador enzimático em pó, gente. O que que ele faz, gente? Ele tem na composição, ó, papaina e argila branca. Ele é um pozinho, gente. Tem um pozinho aqui dentro. Você vai colocar os pompizinhos aqui na mão, tá? De 5 a 8. E aí você vai colocar um pouquinho de água e esfregar. E ele vai virar como se fosse uma massinha, uma espuminha, sabe? Uma espuminha, realmente. E aí você vai pegar essa espuminha, lindona, e aplicar no seu rosto úmido, em movimentos circulares, tá? Evitando a área dos olhos. E vai deixar agindo por um minutinho. Quando você lava o rosto, a pele fica muito sedosa, gente. É um sensorial muito gostoso. Agora vamos aos benefícios. A papaina, gente, presente na fórmula, é uma enzima que degrada proteínas, principalmente queratina, que quando usada em excesso, causa entupimento dos poros, gerando cravos e espinhas, tá? Então essa enzima ajuda a manter os poros desobstruídos, gente. Olha só que legal. Quais são os benefícios desse produto, gente? Limpa profundamente a pele, uniformiza a textura, desobstrui os poros, reduz os cravos em até 7 dias de uso, deixa a pele macia e luminosa, controla a oleosidade e também reduz a aparência de poros, tá, gente? Este produto aqui faz tudo isso. E agora o último lançamento, gente, que eu amei também. Esse aqui é o protetor solar corporal, a gente já tinha, né? O protetor solar facial, que é sucesso lá na Salve, né, inclusive. Esse aqui tem fator de proteção 50 pra UVA e UVB, tá? Manteiga de karité, o que eu gosto dos protetores da Salve, gente, que além de proteger, eles trazem ativos que vão cuidar da sua pele enquanto estão protegendo. Isso eu acho muito interessante, tá bom? Então tem manteiga de karité, que tem alto poder nutritivo, tá? Vai manter a barreira limpídica da pele, vai dar aquele sensorial de pele macia, sedosa, sabe? Enfim, maravilhoso. E também tem o óleo de semente de uva, que tem ação antioxidante, também tem esse poder de hidratar a pele, deixar a pele com aquele vício, sabe? Ele não tem cheiro de protetor solar, tá? Tem um sensorial bem confortável, não é melequento, não é pegajoso, ó. Você aplica na pele, ó. Parece que você tá passando um creme de hidratação, gente, com alto fator de proteção. Olha só que legal, gente. Olha isso. Pele absorve, sabe? Fica uma pele tratada, uma pele macia, sedosa. Gente, eu amei e vou usar muito. Tenho certeza que vocês amaram algum desses produtos aqui, ou todos os produtos, né, lindona? Então corre lá pro site da Salve, aproveita o descontudo, lindona. Tem produtos com até 40% de desconto. Qual desse lançamento você mais gostou, me conta aqui embaixo que eu quero saber. E se você quiser saber mais desses produtos, siga a Salve nas redes sociais e me siga também lá no Instagram, tá bom? É arroba juliadorma e eu vou deixar também o Instagram aqui da marca, tá bom? Vou deixar o link do site aqui embaixo pra vocês correrem pra lá, conhecerem os lançamentos e também aproveitarem o descontudo da Salve, tá bom? Um grande beijo pra vocês, lindonas. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!